Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Míster Charuto. Diferente do vídeo passado, eu tenho altas expectativas em relação ao cigarro que nós vamos fumar hoje. Eu não sei se as expectativas vão ser atendidas ou não, mas o vídeo serve exatamente para isso. Nós vamos fumar e descobrir. Uma das razões pelas quais eu me interesso muito por esse blend é que ele é um blend da Avon. E para mim é uma marca que eu gosto muito. Segundo, é porque ele é uma edição limitada. Isso normalmente é um indicativo de um cigarro de boa qualidade, acima da média, vamos chamar assim. E terceiro, e é o que mais me encanta nesse cigarro, é o fato de ele ter sido fabricado, enrolado em 2008. Ele é um cigarro que tem 15 anos, que está envelhecendo ou foi esquecido em alguma prateleira por aí. Antes de mostrar o cigarro, eu quero falar do celofane dele. Vocês podem ver que ele tem aí, vou colocar o detalhe aqui agora, uma etiqueta fechando o celofane com escrito LE08, que é Limited Edition 2008. E eu quero mostrar também a cor do celofane, ela está levemente amarela. Vocês vão ver aqui três celofanes, um sem nenhum envelhecimento, o do meio é este celofane aqui, deste cigarro, e o da esquerda é um celofane de um Padron, envelhecido por eu não sei quanto tempo. Até tem um, já falei sobre, eu fiz um review sobre ele já. E não sei se o Padron tinha 15 anos ou mais ou menos do que 15 anos, comparado com este, a da AVO, mas ele é, o que interessa é a gente, dessa observação que eu estou fazendo, é que diferentes fumos vão envelhecer de maneira diferente. Aquele celofane amarelo é tão amarelo assim por causa dos fumos que estão ali dentro do cigarro da Padron. Diferente dos fumos do AVO, que estão há 15 anos envelhecendo e o celofane não está assim tão amarelo. Depende da qualidade, depende do armazenamento, do tipo de fumo que está envolvido ali e da maneira que o cigarro foi mantido, nas condições de umidade e temperatura. Isso tudo influencia essa liberação dos óleos do cigarro, que ficam retidos no celofane, alterando a cor do celofane. Agora, vamos ao cigarro. É este aqui, é o AVO Limit Edition 2008 Tesouro. Ele é um cigarro com uma aparência não muito bonita, para não dizer feia. Vocês podem ver detalhes do rapper. É um rapper bem enrugado e com alguns veios mais marcantes, algumas emendas não tão invisíveis assim. E a aparência dele não é muito legal. Ele tem, vocês podem reparar agora, a band só no pé. E se eu seguro o cigarro na minha mão assim, a band fica de cabeça para baixo. Isso tem uma justificativa. É porque na embalagem o charuto vinha de ponta cabeça. Vou colocar aqui a foto da embalagem. Vocês podem ter uma visão clara desse tipo de embalagem mesmo, de packaging, que foi feita na época. Era muito audaciosa na época e acho que até hoje continua, porque ela não foi muito bem recebida. Eu nunca mais vi nenhum charuto, nenhuma caixa de charuto com esse tipo de embalagem. Mas antes de cortar, antes de acender, eu me esqueci de dizer os fumos e qual, né? O rapper, o binder e o filler. Então vamos lá. O rapper é um rapper equatoriano, Sun Ground. O binder é um dominicano, San Vicente. E o filler é composto de três fumos também dominicanos. Esse cigarro foi lançado, como eu disse, em 2008, com o intuito de celebrar o 82º aniversário do Avo O Veja. Vocês podem ter alguns vídeos sobre os charutos Avo. Vocês podem conhecer melhor a história dele. Se procurarem por algum charuto, um vídeo review de algum Avo. Então vamos lá, vamos cortá-lo. E eu, vamos ver o que eu vou encontrar aqui hoje. Bom, eu não vou falar do afrio, desse draw afrio aqui. Eu senti o típico sabor de excesso de umidade. Tem gente que chama de terra molhada, que é a indicação de fumos muito fermentados, envelhecidos, quase que envelhecidos durante a fermentação. Como sempre, a benda Avo é terrível de ser tirada. Ela deveria escorrer aqui, sair facilmente, mas não está. Não sei se ela está grudada, eu vou ter que rasgá-la, porque ela não descola também com facilidade. Pronto, foi... Abriu o wrapper aqui. Bom, como é um dano bem significativo. Eu vou até cortar um pouquinho para tirar uma foto para mostrar para vocês. Acho que deu para vocês verem o detalhe aí, né? Foi um estrago bem extenso. Eu acabei umedecendo, colocando um pouco de bálsamo labial. Mas vamos lá, vamos acendê-lo e ver o que a gente vai receber deste Avo de 15 anos. Eu quero aproveitar e pedir para o pessoal que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Se você assiste aos vídeos, seria legal você contribuir com a sua inscrição de maneira... Ah, não, não acabou. De maneira que faça com que o canal seja mais visto, seja mais oferecido para outras pessoas. Então, não deixe de se inscrever. Tá faltando acender no centro. Agora sim. Um pouco de pimenta, uma fumaça oleosa, um sabor muito, muito suave de madeira e de grama, de algo bem vegetal, bem... No retrohale ele tem um bode forte, doce e essa madeira se torna mais pesada, se torna uma madeira quase um mogno. Ele está com um ótimo bode até agora. Com essa pimenta, meio vegetal e madeira. É cremosa, a fumaça é cremosa, mas não tem nenhuma falta de sabor, ou aquele bode, falta de expressão do sabor. Os sabores são... a gente sente os sabores. E tem uma doçura no fênix também. Aqui agora eu estou sentindo algo doce. É doce, é vegetal agora com pimenta e madeira. Mas uma pimenta leve, uma pimenta branca, pimenta do reino branca. É vegetal, é vivo esse vegetal. Folhas de tabaco, 15 anos aqui paradas e com um sabor fresco. É isso. Vamos lá, vamos queimar, vamos ver o que ele vai. E a doçura agora. A doçura vem no finish. Vamos lá, vamos ver o que mais ele tem para oferecer já já. Fluxo perfeito, como vocês podem ver. Não houve nenhum tipo de problema com aquele descolamento do wrapper no pé. A performance está perfeita, vocês podem ver aqui na foto. A cinza compacta, nenhuma, uma bela cinza, até não é um stack of dimes, assim, de perfeito, mas uma bela cinza. Em termos de sabor, ele perdeu aquele vegetal que eu senti logo, imediatamente, mas esse vegetal reaparece no finish, entre um drop e outro. Depois do finish, eu sinto esse sabor vegetal e ele é levemente amargo. Ele é um pouquinho de couve, daquele palmito amargo. Tem lá no fundo, mas quando eu puxo a fumaça, eu sinto a doçura de volta. E a madeira se intensificou, é uma madeira mais sólida, é uma madeira mais visível. É mais para um cedro do que para uma madeira escura. E tem um sabor agora bem visível daqueles fumos envelhecidos, fermentados por longo tempo, que eu disse no início, que às vezes as pessoas chamam de excesso de umidade, terra molhada. E a Davidoff, que é onde o charuto é fabricado, chama de nosso sabor característico de cogumelo. Mas isso está muito visível o tempo todo. Eu adoro esse sabor, então eu não tenho nada do que reclamar. E também, eu comecei a sentir, eu não sei muito bem ainda, talvez tenha aqui um sabor de amendoim. E é oleoso e é um bode médio, um pouquinho mais do que médio. Não tem nada de sabores perdidos aqui. Ainda bem. Se a gente for pensar e tiver que indicar os fumos mais importantes da República Dominicana, a gente certamente vai ter que falar de três deles. É o piloto cubano, o San Vicente e o Olor. Esses fumos são, cada um tem sua característica, e o mais difundido, mais usado, mais plantado, é o piloto cubano. Ele é um fumo de sabor muito intenso, e por isso ele é usado, e outras características também, ele é usado no filler. Ele foi desenvolvido em Cuba, como o nome diz, na região de Vuelta a Barro, que acho que é a região mais importante, de produção dos melhores tabacos, mais tradicional, dos melhores tabacos de Cuba. O San Vicente é um híbrido do piloto cubano, também de sementes de Cuba, que foram importadas para outros países, e foi desenvolvido em uma fazenda chamada San Vicente, na mesma região de Vuelta a Barro. Ele é um charuto, um fumo mais suave em termos de bóre do que o piloto cubano, mas ele tem uma característica de ser mais ácido, e isso estimula outras áreas do nosso palato, da nossa língua, dando ali volume, complexidade para o charuto que ele é usado. Finalmente, temos o olor, que é um fumo já, com uma característica completamente diferente. Ele é um fumo salgado, dá uma sensação, um sabor de sal, aquela, né, a mordida do sal, e ele causa uma mata, uma secura na boca. Se usado em excesso, o charuto causa bastante secura. Ele é normalmente usado em binders, e é também usado como um elemento ali, muito comedidamente, não só por secar a boca, mas por causa desse aspecto de ser salgado. E todos os três fumos são usados no filler deste cigarro, por isso que eu estou falando deles tão detalhadamente. Eles não falam qual o crop, né, se é lireiro, seco ou volado, mas todos esses três fumos que eu mencionei são utilizados, desses três fumos, todos os três croppings, as diferentes alturas, né, das folhas na plota. Então é uma riqueza de opções enorme, e esse filler está representando isso aqui. Acontece, né, às vezes. É, o sabor, a doçura que é muito legal. Aí vem a madeira, e junta o tempo, no fundo agora, o sabor de fumo envelhecido, seja a terra molhada ou o excesso de umidade. O charuto está indo muito bem. Vamos lá, vamos continuando, e vamos ver o que mais ele tem para nos oferecer do meio para frente. Eu quero voltar aqui agora para falar de uma mudança nos sabores do cigarro. Está começando a acontecer aqui uma coisa muito legal, que é a prova dessa ação do tempo de envelhecimento de um cigarro nos fumos. Porque o que pode acontecer é o seguinte, a gente tem ali a expectativa de que ocorra uma amálgama desses sabores, e o charuto passe a ter um novo sabor, que é próprio dele, único, que foi um presente, que o tempo de envelhecimento está dando para quem está fumando aquele charuto. Só que, às vezes, esse mesmo tempo pode simplesmente roubar todos os sabores. E nesse charuto não aconteceu esse roubo. Os sabores estão aqui e está realmente dando esse novo sabor. Os sabores individuais ali de madeira, de pimenta, de vegetal, estão desaparecendo. Eu ainda sinto uma madeira predominando. Mas já existe agora um novo sabor que eu não sei nominar, mas eu vou tentar descrever aqui, que é algo cremoso, é algo não agressivo, suave, e com aquele pano de fundo do, o que a Davidoff chama de cogumelo, e eu chamo mais de excesso de umidade, de terra molhada, algo assim. E aquele peanuts que eu falei, aquele amendoim que eu falei, ele está dando mais um sentido de oleoso agora. Então ele está com essa combinação aí única, que é difícil relacionar com algum outro charuto mais novo ou de bode mais intenso do que esse. Esse está num bode médio também, um leve pimenta e um leve amargor depois do finish, entre um draw e outro. E é uma fumaça boa de manter na boca. Gostosa de soltar bem devagar. Os lábios estão ficando meio oleosos também. Ele está se desenvolvendo aqui de uma forma muito interessante. Bom, mas vamos lá. Deixa eu falar um pouco mais também desse cigarro. Ele foi um charuto que foi lançado em 2008, como eu disse, durante jantares, com a presença do Avalveja. Foi chamado de tour, a excursão de 2008. É uma, usando essa palavra excursão ou tour, que se usa para shows, para espetáculos de música principalmente, numa clara alusão ao fato do Avalveja ter sido um músico. Então, isso foi utilizado de uma forma de promover. Esses jantares começaram no dia 20 de março, exatamente. E aconteceram até o dia 30 de abril. Então, foi aí mais de um mês em que eles visitaram várias cidades pelos Estados Unidos. Mas teve o seu clímax num jantar oferecido em Nova York, onde foi, era numa steakhouse famosa, que não existe mais, e foi oferecido um fausto jantar, super requintado e tudo. E aos convidados também foi entregue uma enorme variedade de charutos. Os avos, lá daquela época, né, claro. E esses caras foram, os convidados, foram um dos primeiros a terem o privilégio de experimentar o Avalveja 2008 Tesouro, que é o nome, né, que é uma... Eu me sinto aqui quase que abrindo uma arca do tesouro para ver se é um tesouro mesmo. E está sendo bem próximo disso. Além desses jantares, ele também visitou algumas lojas, algumas grandes tabacarias para promover em algum evento. E nesses eventos sempre aparecia um teclado. O Avalve era um pianista. E ele nunca se negou a tocar e a agradar as pessoas que estavam lá, né, fazer um entretenimento com as pessoas tocando lá o órgão, o piano, o teclado, que aparecesse para ele no momento ali. E eu quero até colocar um vídeo dele, vou colocar na descrição um link para um vídeo aonde ele conversa numa dessas visitas a uma tabacaria com alguma pessoa lá a respeito do Tesouro 2008. Eu acho que vale a pena a gente ver esse vídeo. É um vídeo legal. Ele também, o Avalve, ele chegou a ter um restaurante antes desse período dos cigarros em Porto Rico, aonde ele fabricava, ele pedia para, né, ele oferecia, na verdade, charutos para as pessoas que frequentavam o seu restaurante. E foi aí, nesse restaurante, que ele conheceu o Kellner, da Davidoff, que depois passou a ser o fabricante e o blender do charuto Zavo. E ele também era um cara razoavelmente importante no mundo da música. Na época do lançamento do Treasure, ele tinha, que é 2008, né, ele tinha um festival de jazz em Berna, na Suíça, que levava o nome de Avalveja. Ele não era um cara só envolvido no charuto, senão ele tinha uma grande representatividade no mundo da música também. Vocês podem ver na foto aí, a queima ficou muito irregular em um determinado ponto, mas eu retoquei e está ótimo. Inclusive, eu tive que sair aqui um pouco, olhar umas coisas, uns 2, 3 minutos sem fumá-lo. E voltei, puxei, normal, ele não apagou nem nada, só teve esse pequeno problema de queima. E a cinza cai muito facilmente, eu esqueci de dizer, vocês viram naquela hora que ela caiu, e novamente ela caiu sozinha. Não é uma cinza firme, é uma cinza que floca muito fácil e bem solta do corpo do cigarro. Mas em termos de fluxo ou de se manter aceso, perfeito. Eu estou chegando aqui na metade do cigarro, e os sabores continuam exatamente aqueles, aquela amálgama, aquele sabor que está cremoso, oleoso, adocicado, com uma predominância de madeira, um cedro meio a... com as especiarias do cedro, da madeira, eu não vou nem chamar mais de pimenta. O amargor vem, às vezes, no draw, no finish, no final do finish, mas não é um amargor ruim, nada parecido com algo artificial. É um amargo mesmo vegetal, ele combina, é um elemento do charuto. Até agora, ele está se mostrando um charuto bem complexo, e com aquela expectativa tendida dessa amálgama de sabores e tudo mais, com sempre o pano de fundo, daquele excesso de umidade, que é indicativo de fumos que foram envelhecidos e fermentados por muito tempo. Isso é legal. Deixa eu dar mais uma puxada, porque os sabores estão valendo a pena. Em 2001, foi lançado o primeiro, a edição especial, edição limitada, de celebração de aniversários do Avvo Oveja. Foi lançado o... de 2001, se referia à comemoração dos 75 anos dele. Ele morreu em 2017, mas, depois de 2017, eles continuam lançando charutos que ou se remetem à própria história dessas edições limitadas, que são chamadas de Limit Edition Anniversary, ou então, eles fazem alguma outra edição que se remete a algum fato da vida do Avvo, celebram alguma coisa, que se continuar, eles mantiveram esse hábito do charuto anual que celebra o Avvo mesmo após a morte dele. Em 2014, foi lançada uma caixa com 14 charutos e numa edição super limitada. A caixa foi editada apenas em 5 mil unidades. E foi chamada de Avvo Greatest Hits, quer dizer, os maiores sucessos do Avvo. Mais uma vez, referência à carreira musical dele. Vou colocar a foto aqui e vocês podem ver a caixa. É uma caixa belíssima. Eu tive a oportunidade de fumar uma meia dosa desses cigares e são charutos excelentes, são charutos magníficos. O meu preferido foi o de 2013. É chamado The Dominant 13th. Ele é um charuto magnífico. Eu tenho algumas unidades deles. Até vou colocar uma foto aqui. E assim, quando eu fumo esse charuto, eu tenho um sentimento conflituoso. Eu fico muito feliz de estar fumando charuto, mas fico triste que é menos um que eu tenho para fumar no futuro. Porque é um charuto super difícil de encontrar. Provavelmente, eu não vou ter essa oportunidade mais. nessa caixa de 14 charutos lançados em 2014, o charuto de 2005 não foi colocado entre todos os charutos, porque cobriu os anos de 2001 a 2014. No lugar do 2005, eles colocaram um segundo charuto de 2012. Uma outra edição limitada que foi lançada em 2012, que se referia à pessoa do AVO, substituindo o de 2005. Esses charutos da caixa de 2014 não eram estoques que a Davidoff tinha, não. Que a AVO tinha, ou a Davidoff. Era uma... Os charutos foram recriados, foram reenrolados e cuidadosamente reenrolados para atingir o máximo de fidelidade à versão original. E esse cuidado pela qualidade, a originalidade, é que impediu que o de 2005 entrasse na caixa. Eles não conseguiram atingir o que eles chamavam de uma proximidade aceitável. E o charuto de 2005 já era um charuto muito festejado. Ele é considerado o melhor charuto dessa série Anniversary da AVO. Eu consegui aqui reunir as informações de um review que eu achei online da época de 2005 em que a pessoa que fumou fala do charuto como tendo sabores de café que se tornam expresso durante a fumada. Tem também sabores de licorice, de madeira, de tostado, de melado. e ele começa muito forte, mas com umas mordidas de sabor mais intensas, se torna mild na metade e no final ele recupera um pouco esse corpo, o bode dele levanta novamente, mas com características muito mais cremosas. É uma descrição e tanto, né? E é um charuto que foi super festejado. Ele, eu quero colocar para vocês aqui agora umas fotos da embalagem. É uma embalagem super franciscana. Ele nem, o charuto nem band levou. E a caixa é super simples. Eu acho muito bonito esse design, essa solução que eles deram, uma apresentação mais despojada. Eu acho bacana para burro. E é um charuto lendário. E até onde eu sei, é um charuto que está extinto. Nunca mais ouvi, nunca mais vi ninguém falando que fumou, muito menos em lojas. pode ser que algum colecionador, alguém vez ou outra coloque a venda em leilões. Mas aí eu não sei dizer. A performance continua espetacular. Os sabores também, nada a reclamar. Mas vamos falar um pouquinho mais daquela versão de 2005 que ficou conhecida como LE05. AVO-LE05. Ela, como eu disse, ela não foi refeita em 2014 porque havia escassez de uma determinada folha de tabaco usada naquela receita. Então, não foi aceita, não foi aprovada a versão sem essa determinada folha. só que em 2018 eles lançaram uma nova versão do LE05. Só que aí com uma outra proposta que era comemorar os 30 anos da marca AVO. O Saruto foi reeditado e vou até colocar uma foto dele aqui que eu tenho alguns também mas para refrescar a memória de algumas pessoas que são inscritas no canal e acompanham o canal espero que sejam inscritas mas que eu sei tiveram a oportunidade de fumar esse blend. Esse blend ele foi desenvolvido ele foi recriado tanto pelo Kellner como pelo Eladio Dias que são foram não são mais as pessoas fundamentais para David off os blenders fundamentais para David off se tornar o que ela se tornou em termos não só de resultado mas principalmente do processo que eles levaram a todo o processo de plantio de fermentação e de criação desses blenders. Uma coisa que é muito pouco conhecida na história e no mercado é que em 2017 foi feita uma outra tentativa de se reeditar o 05 mas essa também não foi não chegou ao mercado eu não sei se é por uma falha de qualidade não atendeu aos requisitos do Kellner e do Dias mas essa versão de 2017 se encontra à venda em alguns lugares é um charuto um pouco difícil de encontrar quando você encontra eles vendem sempre só por unidades e tem um preço bastante elevado deixa eu dar uma puxada aqui ele é certamente um pedaço da história e ele é conhecido como AVOLE05 The Lost Edition quer dizer a edição perdida eu já ouvi comentários que são conflituosos algumas pessoas dizendo que é um charuto maravilhoso e outras dizendo que é muito aquém da série Anniversary eu não sei dizer eu nunca tive oportunidade de fumar nunca me dispus a pagar o preço que eles cobram quem sabe um dia eu encontro algum preço melhor ou cometo a loucura de adquirir um charuto desse para ver se realmente ele é uma peça que vale a pena todo esse alarde todo esse valor que é dado ao blend por algumas pessoas eu estou chegando já perto do fim ele até esquentou um pouco mas eu quero fumar com mais calma chegar mais perto aqui do final de fato ver o que vai acontecer então volto no próximo bloco para finalizar o vídeo das últimas impressões sobre o AVOLE05 AVOLE05 eu acho que a melhor forma de resumir oportunidade de fumar um charuto como esse é dizer que é um privilégio ele continuou com aquela agora no final ele continuou com aquela amálgama de sabores e ora apresentava a volta a intensidade maior da madeira do cedro ora do vegetal sempre com pano de fundo de uma doçura talvez de vanila de a butter scott é uma vanila mesmo assim amanteigado uma doçura amanteigada de calda algo por aí um pouco de tostado agora no final também e veio com bastante intensidade uma certa acidez talvez daquele fumo que veio junto com a madeira do San Vicente e essa acidez ela é legal porque ela faz com que a gente salive mais então o palato fica mais molhado e isso talvez combata muito bem o efeito do fumo olor então agora eu estou com bastante saliva na boca fruto dessa sensação de acidez que eu estou sentindo o amargo no final começou a diminuir bastante ou a sumir às vezes eu não sinto nada em outros dross eu sinto um pouco mas a doçura que fica que vem no draw está muito legal ela deixou de existir no finish então é um charuto de uma extrema complexidade e com eu não vou dizer transições mas ele mudou lá do início que ele estava mais agressivo um pouco mais forte em body para a hora que o body abaixou ele se tornou um sabor mais uniforme um sabor mais novo único criado aí provavelmente pelo tempo de envelhecimento dele não está quente mais não tem aquele sabor pesado de terra não tem nenhuma agressividade é um charuto que vale muito a pena vou tentar adquirir mais unidades então era isso que eu tinha para falar desse tesouro né o AVO L.E. Treasure que é o nome dele de 2008 espero que tenham gostado por favor se inscrevam no canal comentem deixem um like e principalmente compartilhem para que a ideia do canal Mr. Charuto que é a troca de informação de experiências chegue para mais pessoas porque os vídeos que tem muita participação das pessoas eles são mais mostrados pelo YouTube gente até o próximo vídeo e até lá fomem bem tchau tchau